E aí, eu sou o Blader e hoje eu trago mais um vídeo aqui no canal, dessa vez falando sobre Far Cry 5. Nesse vídeo eu vou explicar todos os finais do jogo, tendo em vista que muitas pessoas não entenderam o que de fato aconteceu neles e principalmente no final de resistir ao Joseph Seed. E não, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse final que eu especifiquei não é interpretativo. Antes de falar sobre os finais, é importante destacar que, apesar de existirem três finais, não existe um final bom em Far Cry 5. Existe o final secreto, que não é considerado bom nem ruim, o final onde o jogador resiste a Joseph Seed, que é um final ruim, e o final onde o jogador não resiste a Joseph Seed e vai embora, que é pior ainda no contexto do jogador. Eu vou explicar um por um, começando pelo mais simples até o mais complexo, mas assista o vídeo até a explicação do final de resistir, pois ela é bem complexa e a gente vai precisar saber sobre a verdade da história de Joseph Seed pra entender. E também não, as bombas nucleares não são frutos de alucinações. Então, comecemos! Primeiro final, o final secreto. Ocorrido logo no início do jogo, acontece quando o jogador não responde o comando pra prender o Joseph Seed. Depois de ficar tanto tempo pensando entre prender Joseph Seed ou não, o xerife White Horse desiste de prendê-lo. White Horse era o xerife local e sabia o que Joseph Seed podia fazer, Então, ele se sentiu intimidado pela confiança de Joseph e percebeu que fazer algo ali era muito perigoso. Então, ele decide ir embora por medo. A gente percebe que o White Horse está muito preocupado e nervoso por conta das falas dele nessa cena. Aí, recruta! Recruta! Tá perdendo tempo, sem sinal aqui. Cruzando o Hanbane agora. Ah, porra, ele tá ali. Maluco filho da puta. Jesus. Oficialmente na terra dos Edenetes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhora. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Seed? Não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que... Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. É, bem... Temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Seed vai aprender. Projeto do portão do Eden. Eden and the Nets. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes... Estão procurando briga. Tá com medo, xerife? O final secreto é basicamente isso, tendo em vista que ele acontece logo no início do jogo, onde é dada a ordem de prisão de Joseph Seed por conta daquelas informações de sequestro e imagens vazadas. O que fica destacado nesse final é a tranquilidade que o Joseph demonstra durante o jogo e o senso do White Horse em não mexer com o culto. Então esse final não é bom nem ruim, já que a seita continua e os personagens vão embora. Mas também tem aquele ponto de vista de que se o jogador prendesse Joseph Seed, ia começar a profecia pro fim do mundo. Mas mesmo assim, por não começar essa profecia, não seria um final bom. Porque mesmo assim, a seita continua a sequestrar pessoas, forçar elas a acreditarem no portão do Éden. Por isso que pessoalmente eu considero esse final neutro. Segundo final. Não resistir a Joseph Seed. Jacob, John e Faith foram mortos pelo jogador. Como retribuição, Joseph captura os aliados do jogador, pois como ele disse, se nós pegamos a família dele, ele pode pegar a nossa. Ele utilizou a Benson pra controlar nossos aliados, sendo eles Nick, Jerome, Mary e muitos outros. Chegando no local da igreja, Joseph, enquanto controla nossos aliados, está com o White Horse e os outros agentes Hudson e Pratt rendidos. Ali, ao mesmo tempo que culpa o jogador, ele tenta nos convencer a não resolver a situação com o uso da força e nos dá a chance de ir embora em paz. E então, selecionando a opção de ir embora, Joseph nos deixa ir. Aí você pensa, esse é o final bom? Não, não é. O jogador e os outros vão até a caminhonete pra ir embora. E é importante destacar que o xerife White Horse é o principal apoiador da ideia de não resistir ao Joseph, semelhante ao que ele fez no final secreto. Até aí, tudo bem, eles vão embora daquele lugar e White Horse diz que irá chamar a Guarda Nacional em Missoula, uma cidade próxima de Hope County. Mas o problema acontece agora. Senhor, com todo respeito, que isso? Não podemos deixá-los. Não vamos deixá-los. Vamos pra Missoula. Vamos chamar a Guarda Nacional e vir com tudo destruir esse lugar maldito. Não, nem pensar. Eu não vou ajudar. Vocês ouviram ele. Você vai obedecer as ordens, Pratt. O que foi? A maioria das pessoas que não entenderam esse final são as pessoas que não jogaram Far Cry 5. Quando o xerife liga o rádio, a música que tá tocando é Only You. Putz, agora vai ficar essa música na cabeça. Essa é a música que Jacob Seed utiliza pra despertar o que ele chama de instinto primitivo, onde a pessoa perde o controle e começa a matar todos ao redor. E o personagem do jogador foi submetido a isso. Então, quando o xerife ligou o rádio, a música começou a tocar, o personagem perdeu o controle de si e entrou nesse modo. Ou seja, ele matou todo mundo que tava dentro do carro. Aí você pensa, mas esse final é melhor que o outro, porque o outro, as bombas matam todas as pessoas. Nope. Em todos os finais, até mesmo no secreto, as bombas nucleares irão explodir, apesar desses outros finais não mostrarem isso. Antes de qualquer coisa, vamos pra explicação do final de resistir ao Joseph, que até então é considerado o final verdadeiro. Pra isso, veremos a história de Joseph Seed. Joseph Seed nasceu na década de 70 e cresceu em uma família muito problemática. Ele era defendido e também brigava com Jacob, o seu irmão mais velho, enquanto John, o irmão mais novo, demonstrava ser mais obediente aos pais, mas naquelas. Tanto que depois a gente percebe que devido a essa submissão aos pais, o John ficou com um caráter sádico. Obviamente porque não era uma situação tão simples. Na família deles, havia violência, abuso e essas coisas. Jacob, em 1990, serviu na Guerra do Golfo, e poucos anos depois, Joseph também se tornou um soldado, mas não participou dessa guerra. Enquanto servia ao exército dos Estados Unidos, Joseph percebia os problemas do mundo, mas ao mesmo tempo era crente à teoria criacionista. Em um ano não especificado, Joseph foi dispensado para acompanhar o nascimento da filha dele, pois ele tinha uma esposa que estava grávida. Mas um dia, a esposa de Joseph foi visitar um amigo ou amiga. Infelizmente, durante o trajeto, ela se envolveu em um acidente de carro. Ela foi encaminhada ao hospital mais próximo e Joseph foi correndo vê-la. Só que era tarde demais, a esposa de Joseph morreu, mas a filha dele, que ainda não havia nascido, estava viva. Então os médicos tiveram que realizar um parto de emergência e, consequentemente, a filha de Joseph nasceu prematura. Então Joseph recebeu a filha dele, como ele disse, em um pacotinho rosa com tubos. Ele rezava o tempo todo e não sabia o que fazer, mas a loucura atingiu a cabeça dele. A morte da esposa dele teve um impacto tão grande que fez ele enlouquecer de vez. Ele observou a filha dele indefesa e injustiçada por aquela situação e acreditou que recebeu um chamado de Deus. Então Joseph sufocou e matou sua filha, acreditando que pouparia o sofrimento dela e a salvaria desse mundo. A partir daí, ele passou a acreditar que Deus o escolheu para ser um profeta e para salvar as pessoas do colapso, do fim do mundo. Por isso, Joseph cria o projeto Idens Gate. E assim, comandando a seita, ele seria o pai que não foi para sua filha. Então isso significa que Joseph realmente é um profeta que previu o fim do mundo? Ou foi ele mesmo que explodiu aquelas bombas nucleares para fazer os seguidores dele acreditarem nele? Não, calma, a gente já vai chegar lá. Joseph não acreditava simplesmente que o mundo iria acabar, mas ele sabia que as bombas nucleares provocariam um holocausto. Enquanto servia no exército, ele acompanhava as tensões mundiais e fazia contatos com outras pessoas. Assim, ele ficou sabendo o que os Estados Unidos temiam acontecer e das ameaças externas. Inclusive, Jacob é o único da família que crê plenamente e apoia Joseph, pois John não concorda com certas coisas e Faith foi levada ao culto contra a vontade dela. Jacob diz que não sabe se Joseph realmente fala com Deus, mas sabe que ele está dizendo a verdade. Claro, os outros também falam que acreditam em Joseph, mas Jacob sabe que ele está certo porque ele também fez parte do exército dos Estados Unidos e principalmente porque ele estava no olho do furacão, na Guerra do Golfo. E também é por esse motivo que a agente Nancy, do começo do jogo, se revela uma traidora. A questão é que ela, Jacob e Joseph perceberam a real situação do mundo, que está tudo uma grande bagunça e está prestes a cair. Nenhum deles é um profeta, eles apenas entenderam que tudo precisa de um empurrãozinho, como o Jacob disse. Enfim, voltando. A grande questão que fez as pessoas ficarem confusas sobre as bombas é que não tem nenhuma explicação sobre elas no jogo. Na verdade, não tem nas cutscenes. Toda essa questão pode ser simplesmente resolvida com o rádio do jogo. Momentos antes de enfrentarmos o Joseph, diversas transmissões ocorrerão no rádio e elas são extremamente importantes e esclarecedoras. Presta muita atenção e vamos lá. Você não está conhecendo o momento. O Departamento dos Estados Unidos tem um advogado contra todos os necessários internacionais. Você não está conhecendo o jogo. Você não está conhecendo o momento. Você não está conhecendo o momento. Não tem dúvida sobre como isso está afetando as negócios. Ou se o que o trabalho de negócios internacionais é necessário. Os talks do meio do meio do mundo se rompem novamente, com o último em uma série de bombas, matando dois e matando um. Entre os mortos dos Estados Unidos estão em contato com os contatos. Não há dúvida da Secretaria sobre esses terríveis perigosos. Rússia foi atacada. Bombs hitam a Moscow esta noite. Não há dúvidas sobre as causas, mas os experts estão dizendo que os números estão nos milhões. Se tivermos esperança para a paz, é tudo. Fique alerta, pessoal. Passem na comida e água, apenas em caso. Recentes conflitos globales têm o governo requesting que todos os cidadãos dos EUA viajando na Asia ou no Middle East return home as soon as possível. Se você tem família aí, check in with you. Washington, D.C. está preparando para evacuar. O presidente já foi mudado para um lugar seguro. No entanto, o Centro Nacional de Comandos de Comandos Nacional está implementando equipamentos de crise de risco para grandes cidades no meio do oeste. O Departamento de Segurança de Homem-Land hoje foi lançado um alerta intermedio. As regiões afetadas incluem New York, Los Angeles, Washington, D.C. e San Francisco. Montana não está esperada a ser afetada, mas é sempre possível. Resumindo toda a bagaça, A Coreia do Norte cortou todo tipo de comunicação com os Estados Unidos e isso indicou que eles estavam se preparando para uma guerra nuclear. Não é à toa que Far Cry 5 é baseado em fatos reais não só em relação aos cultos, mas também a essa realidade. Bombardeios aconteceram no Oriente Médio e a Rússia foi atingida por uma bomba na capital Moscou, matando milhões de pessoas. Os Estados Unidos alertaram as pessoas fora do país para voltarem para casa e para estocarem comida e água, ou seja, nada mais nada menos que uma terceira guerra mundial. Esse é o motivo das bombas terem caído no final do jogo, mas ainda há algumas observações a serem feitas. De fato, foi estranho as bombas caírem exatamente naquele local naquele momento no final, Mas isso aconteceu para servir como um fator simbólico, já que a mensagem que Far Cry 5 carrega nos diz que o mundo está por um fio, e eu posso explorar essa mensagem em outro vídeo, porque esse aqui é só para explicar o final mesmo. E a outra questão que surge é, por que as bombas caíram em Montana, o local do jogo? O estado de Montana é um dos estados dos Estados Unidos que mais possui silos de abastecimento para armas nucleares, E o jogo deixa isso bem evidente, pois existem vários silos com explosivos em Hope County que o culto passou a dominar. Por isso, esse local foi alvo das bombas, pois como tática de guerra, a Coreia do Norte destruiria as armas do inimigo primeiro. Então é isso mesmo, Montana e outros locais dos Estados Unidos foram atacados por bombas nucleares, e isso deu início a uma nova guerra. Isso vai mudar o rumo da história de Far Cry. Uma coisa interessante de se saber é que o final de Far Cry 5 já estava sendo planejado antes mesmo da história ser criada. A ideia da seita e dos personagens foram pensados depois disso, então já estava definido o que aconteceria, que aconteceria uma guerra nuclear. Você deve estar surpreso, porque realmente isso não foi muito explícito no final. Eu acho que eles deviam ter colocado outro meio de saber disso, talvez um pós-créditos, pois não são todos os jogadores que conseguiram ouvir esses diálogos no rádio. Nem mesmo eu consegui ouvir, eu só fiquei sabendo disso porque um amigo meu, o Luiz Henrique, me passou um trecho desses áudios e eu consegui achar o resto depois. Mas enfim, vamos organizar isso de novo. Esses diálogos acontecem momentos antes da última missão do jogo, e alguns jogadores se perguntaram como é possível uma transmissão como essa acontecer em Hope County, sendo que o sinal foi cortado pela seita. Acontece que, quando nós derrotamos os três arautos, a resistência consegue liberar o sinal do rádio. E essas transmissões sobre a guerra acontecem na estação onde toca rock e música country. Agora falando sobre a situação daquele momento do final. Não há nenhuma informação dizendo se nossos aliados que estavam ali morreram ou não. Esses que eu digo seriam aqueles que foram manipulados pelo Joseph, não o xerife, a Hudson e o Pratt. Nós não sabemos se os outros sobreviveram, mas é possível, já que existem vários bunkers em Hope County. Mas o xerife, a Hudson e o Pratt morrem nos dois finais, no final de ir embora, com o jogador matando eles, e no final de resistir com a batida do carro. Dutch aparentemente sobrevive no final de ir embora, mas no final de resistir, que como eu disse é talvez o verdadeiro, ele é morto por Joseph Seed. Dentro do bunker do Dutch, Joseph Seed aprisiona o jogador e dá o seu discurso. Sabe o que isso significa? Que os políticos foram silenciados. Que as corporações foram apagadas. Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus. Que é o mais importante. Significa que eu estava certo. O colapso chegou. E o mundo, como conhecemos, acabou. Esperei tanto tempo. Tanto tempo pela profecia que Deus sussurrou no meu ouvido se concretizar. Preparei minha família para esse momento. E você a tirou de mim. Eu deveria te matar por isso. Mas só restou você. Você é minha família. E quando o mundo renascer, nós vamos para a luz. Eu sou seu pai. E você é meu filho. E juntos marcharemos ao portão do Éden. O que é meu filho? É. 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 Engraçado que nos créditos desse final toca a música Will Meet Again, de Vera Lynn, que foi feita na década de 40. Não sei se essa música foi escolhida por conta do contexto de destruição, igual à Segunda Guerra Mundial, porque essa música foi feita na Segunda Guerra Mundial, mas pode ser uma pista de que veremos novamente Joseph Seed em um próximo Far Cry. Aliás, em todos os finais ele sobrevive.